Fala galera, beleza? Trazendo mais uns carros aí pra vocês, pré-vera-feira dos carros, galera, sabadão Lembrando, tem muita gente que assiste o canal, galera, e ainda não é inscrito Convido você a se inscrever no canal, se gosta desse tipo de conteúdo Ajuda a gente aí com o joinha também, o joinha ajuda muito, viu? Clica no joinha, Paliozinho 2014, completo, excelente, hein? PVA pago, R$31,900, ó o contato do dono, lembrando dele, D61 Deixe seu comentário aí de qual cidade você tá me assistindo Eu tô querendo fazer um conteúdozinho diferenciado, galera, sobre live, live no canal Se você tem interesse de assistir live no canal, não aqui na feira, galera Live feito em casa, bem dinâmica, interagindo com os inscritos Coloca aí live, escreve live aí no comentário, que eu vou saber se vocês estão interessados ou não Tamo junto, clica no joinha e vamos pro próximo Astrazão hatch lindo, galerinha Esse merece o like, se você não clicou no joinha Nesse aqui você vai clicar, olha que Astra hatch lindo Quem acompanha o canal há mais tempo aí sabe que eu sou apaixonado por Astra Esse aqui é 2009, R$30.900 Ano 2009, essa joia tá impecável, carro, nossa Aqui é sonho, galera, um dia, com fé em Deus Eu vou trazer conteúdo de um carro desse aqui sendo o meu, uma joia dessa Eu sou apaixonado em Astra, galera Aliás, a linha Chevrolet eu gosto muito da Chevrolet Quem curte Astra, comenta aí Deixe sua opinião Tamo junto, esse Astra hatch aqui tá lindo HB20, galerinha, um carro também muito querido aqui no canal Rapaz, tem um textão aqui sinistro, ó Vocês conseguem acompanhar aí É um HB20 2013 1.6, prêmio Tá faltando é o preço, cadê? Vamos ver se eu acho o preço aqui Não tem o preço não, né, galera? Tem um textão aqui, mas não tem o preço Então tá aí, se você procura um HB20 Top, bonito, rodou na liga leve, chique demais Chama o rapaz no zap aí E negocia essa joia aqui com ele Lindo o carro, viu? Jackzinho, Jack 2013, barra 14 Aí, 1.4 27,900 Aceita proposta, viu? Aceita proposta aí Gostou do carro? Chama no zap Tá lindinho também, ó Poxa Com os carros bonitos na feira Então amanhã a feira vai tá bombando Eu quero vocês comigo amanhã, viu? Amanhã vai ter live, vai ter vídeo Quero vocês todos comigo Olha aí, galerinha, ó Mercedes linda, mano Se eu não me engano, acho que eu já filmei esse carro Mercedes 2013 680 78,900 Linda demais Aqui é nave, hein, galera Sonho de consumo E olha o preço Preço de um Gol 0km Compensa Comenta aí se você teria uma joia dessa na garagem E se você tem interesse na Mercedona Chama aí no zap E chama o dedo no like Tamo junto, meu querido Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação também, galera Tem um grupinho no canal Se você quiser participar do grupo É só você me chamar no meu whatsapp Chama no whatsapp com uma mensagem Quero entrar no grupo Só assim E eu te adiciono no grupo Sonho também, viu, galera Civicão Ano 2014 63,900 Automático Lindão aí Rodona Liga Leve Aqui também é sonho Se você curte Civic Comenta aí se você teria uma joia dessa na sua garagem Civic e Corolla São carros top Top demais Vamos pro próximo Linha Citroënz em C3 C3 Como é que é? Exclusive 1.6 2014 42,500 Ou minhas vistas tá boa Ou os carros de hoje tá brilhando, viu Rapaz, a galera caprichou na cera, viu Tá lindo os carros hoje Ou então minhas vistas melhorou, galera Mas tá bonito os carros Todos que eu filmei até agora Curti muito Vocês estão curtindo aí Comenta O upzinho também é top, galerinha Curto muito o up O upzinho também é um carrinho que eu teria na minha coleção, hein Esse aqui 2014,15 Completo 1.0 37,900 Lembrando DDD61 Vídeos de feira, galera Você fala direto com o dono do carro, viu Negocie direto com o dono Top Gostou do up? Chama o homem no zap pra negociar essa joia Argozinho Argo Gosto muito do design do Argo E você? Comenta aí se você teria um Argo na sua garagem Galerinha Ano 2018 Completo 1.051 E 900 Você que procura um Argo Fiat Argo Bonito, hein Vermelhão Top Tá inteiro o carro Nada pra fazer Procura um Argo Chama o homem no zap E faz o pix Lembrando, galera Se você ainda não é inscrito Já assistiu mais de um vídeo meu Dá uma moral aí O YouTube tá me informando lá Que tem muita gente que assiste vídeo E não é inscrito Então se inscreve aí, galera Isso ajuda muito A incentivar o canal A trazer conteúdo A gente tá vindo aqui na feira Sempre sábado e domingo Então ajuda a gente aí É Se inscreve no canal Clica no joinha E deixa seu comentário Isso ajuda o canal Você não imagina O quanto que você vai estar me ajudando Peugeot Peugeot Que Peugeot é esse aqui? Você sabe que Peugeot é? Comenta aí É o 207 Peugeot Peugeot 207 Sedan 2010 Barra 11 1.4 Completo Apenas 21.900 Preço Em conta, né, galera? Pra quem curte Peugeot É um prato cheio, né? Completão Sedan Top Comenta aí se você teria um Peugeot desse Na sua garagem Tem também um carrinho top, hein, galera? Esse aqui tem até teto solar, mano, ó Teto solar é carro de loja, viu? Carro de loja Milicar Olha lá, galera da Milicar aí Chama nós Fazer a divulgação da loja de vocês Promoção pros inscritos Vou entrar em contato depois com essa galera da Milicar aí, viu, galera? Pra tentar trazer pra vocês Conteúdos aí De uns carros diferenciados Beleza? Top demais, ó 2011 Teto solar 41.900 Ar-condicionado digital e teto solar Esse é chique, viu? Tá lindo o i30zão i30 Top, bonito Gostou? Chama aí a galera da Milicar No zap Trazendo mais uma joia pra vocês Renault Fluence Fluence também Já foi carro até de deputados Senadores, né? Renault Fluence Ano 2011 Automático Mais banco de couro 33.900 É a pedida do carro Muito macio Quem já andou de Renault Fluence Sabe que é um carro macio demais Confortável, né? Então Chama, se você quer o Renault Fluence Desse ano Chama no zap E negocia Estadinha, galera Estadinha Cabine Estendida Cabinezinha estendida 2014 Barraquinha 52.900 Também da galera da Milicar Carro de loja Aí na feira também Viu, galera? Chama no pix Chama no zap Pra negociar Bonita estradinha Adventure 1.8 Aqui anda, viu, galera? Aqui anda bem Top Do HB20 aí HB20 57.900 2.020 Viu? Motor 1.0 Esse aqui é 1.0 Completão Ar-condicionado Airbag Vidros elétricos Show Bonitinho demais O HB20 Tô doido pra trazer pra vocês Pra me filmar Aqui em Brasília Ainda não chegou O novo HB20 Assim que chegar o novo HB20 Vou tentar em uma loja aí De zero quilômetro E tentar trazer pra vocês Detalhes sobre o novo HB20 Eu achei ele muito parecido com o Gol Quem já viu foto do novo HB20 Comenta aí Picão, galera 2.014 60.900 É a pedida do Civic O preto eu achei mais top O pretão Esse aqui também tá bonito O branco Mas eu prefiro o preto 2.014 Modelo LXS 60.900 É a pedida do Civic Eu vim te convidar Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Clica no joinha Deixe seu comentário De qual cidade você tá me assistindo Danado do G5 Gol G5 1.6 Completão 2011 Top em 33.900 33.900 É a pedida do Golzão G5 Completo Mas banco de couro Danado Chama no Pix Chama pra negociar essa joia Até roda de liga leve O Danado tem Eu vou me despedindo por aqui Aguardo vocês Amanhã Na live comigo E Quero todos vocês comigo amanhã Chama no like Chama no comentário aí De qual cidade você tá me assistindo E qual carro que você tá procurando Lembrando Se você quer comprar um carro avisto ou financiado Me chama no whatsapp aí Contata na descrição do vídeo Ou na tela Me chama aí E se quiser entrar no grupo É só me mandar uma mensagem Marcos Me coloca no grupo Só assim eu já te coloco no grupo Tamo junto E até o próximo vídeo galera